Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. O que é esse vídeo? Aqui da Central para ver quantos vídeos de Anthem a gente já fez e foram só 41 vídeos falando de problemas, falando da EA Games fazendo besteira com o jogo, a Bioware mentindo, downgrades e jogadores banidos e cada atualização vinha mais bugs. E se não bastasse todos esses problemas eu nunca imaginaria uma coisa que já é ruim conseguir ficar pior e é o que está acontecendo com o Anthem. Galera, quem fala com vocês é o White e hoje trago mais notícias ruins sobre Anthem, porque notícia boa sobre Anthem é quase impossível de fazer. Porque mais um dos chefes da Bioware acaba de sair da empresa, acaba de abandonar Anthem também. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes de passar essa notícia para vocês, eu quero te convidar a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então se inscreva para não perder nenhum dos nossos vídeos e também ative o sininho para receber notificação, beleza? Galera, que Anthem é um problema, que Anthem é um jogo mal feito, cheio de bugs, que teve uma ideia boa mas foi mal executado por diversos problemas. A gente fez aqui uma saga mostrando todo o desenvolvimento, os relatos de desenvolvimento de Anthem, que os caras mentiram na E3, mostraram um trailer que não era real, não era o jogo que eles estavam fazendo. Nem eles sabiam o jogo que eles estavam criando. Eles tiveram pouquíssimo tempo para produzir Anthem e isso acabou forçando a Bioware a lançar um jogo quebrado. O jogo que é um looter shooter que não tem loot, um jogo que as armas mais fortes do jogo eram mais fracas do que a arma inicial que você começava, cheio de bugs. A única coisa que funciona e Anthem é a questão de movimentação e os gráficos que são bonitos. Mas tirando isso, o jogo é todo cagado e a galera não perdoou. A galera não perdoou a Bioware, não perdoou a EA e foi um dos piores jogos de 2019. Mesmo após todos esses problemas, a EA e a Bioware sempre batem na mesma tecla. Nós não vamos abandonar Anthem, nós vamos lançar os conteúdos, teremos 10 anos de conteúdo. Inclusive que já virou meme aqui no canal, quando a gente fala de Anthem. Ué, mas não seria 10 anos de conteúdo? E por que meme? Porque recentemente a Bioware anunciou que eles estão deletando, estão excluindo todos os atos que eles tinham colocado naquele roadmap, naquela linha do tempo que eles iam ter de lançamentos no jogo. Então você não tem mais isso. Jogadores de Anthem que tinham aquilo como promessa, não tem mais conteúdo. Agora eles vão lançar quando eles quiserem conteúdo. Então galera, problema vai, problema vem, o game todo cagado, uma lixeira pegando fogo literalmente. As pessoas começam a abandonar o projeto, começam a abandonar a empresa. E uma das demissões mais marcantes é a do produtor líder, o Ben Arvin. Ele falou que depois de 8 anos na Bioware, ele estava saindo fora para procurar outros objetivos na vida. A gente não sabe exatamente porque ele saiu, mas a gente pega a saga Anthem que a gente publicou aqui e a gente viu como que era o trabalho dentro da Bioware. E é bem tenso. Durante o desenvolvimento de Anthem, por exemplo, muitos desenvolvedores saíram no meio do projeto porque era uma porcaria trabalhar lá. Pessoas com depressão, pessoas com problema psicológico, então estava bem tenso. E aí o que acontece? Agora, nos últimos dias, a gente teve outra demissão muito importante da Bioware. E eu vou explicar porque é muito importante. Quando o Ben Arvin saiu, o jogo ficou na mão de um estúdio onde eles iam continuar criando os conteúdos porque Anthem é um jogo como serviço. E sabe quem se demitiu agora, galera? O Shed Robinson. E sabe quem que é esse cara? Ele é o chefe de live service da Bioware. Ele é o chefe de jogos como serviço. Olha só que incrível. Ou seja, galera, o cara que está criando conteúdo, o cara que mexe com jogos como serviço na Bioware, se demitiu e não está mais trabalhando em Anthem. Inclusive, em setembro, quando a gente teve a última atualização sobre Anthem no blog deles, quem publicou isso foi o Shed. Ele que falou sobre as coisas. Então, ele estava à frente. Ele era o chefe atualmente do serviço, dos conteúdos de live service do Anthem. E agora, ele simplesmente saiu fora. Ele publicou no seu Twitter o seguinte. Essa é a minha última semana com a Bioware. Eu estou na empresa há 14 anos e sou grato por tudo que fiz aqui. Star Wars The Old Republic, Anthem, o estúdio de Austin e Bioware estão em boas mãos. Você pode esperar grandes coisas pela frente. Entro como fã agora e estou ansioso para jogar jogos da Bioware nos próximos anos. Estou muito animado com o próximo passo da minha jornada na indústria de jogos e estou ansioso para compartilhar isso em breve. Então, ele está falando aqui aquele discurso óbvio. Que ele não vai falar mal de nada. Ele vai dizer que foi bom trabalhar lá. Vai dizer que o Anthem e o estúdio de Austin estão em boas mãos. Mas isso é o que ele está falando. Mas eu não acredito porque está todo mundo saindo. Por que as pessoas saem? É meio esquisito. E ele sai também bem na época onde eles cancelam todos os atos do Anthem. Ou seja, os conteúdos de Anthem estão cancelados. Eles vão lançar quando eles quiserem coisas. Então, basicamente, a galera, os jogadores de Anthem, se é que tem alguém jogando ainda, porque tu entra na Twitch, não deve ter nem 10 assistindo. Não deve ter ninguém fazendo transmissão desse jogo. E essa saída do Shed é ruim para Anthem, é ruim para Bioware. Mas assim, vamos pensar um pouco mais à frente. A Bioware vem com problemas aí desde Andrômeda. Na verdade, a gente pode dizer que eles estavam com problema até mesmo no último Dragon Age Inquisition. Que apesar de ter ganho o prêmio de jogo do ano, foi um jogo da hora. Mas teve problemas no desenvolvimento. E no final do desenvolvimento dele, antes de lançar, teve a magia Bioware que fez o jogo sair e deu tudo certo. E eles achavam que isso também ia acontecer em Andrômeda. Achavam que também ia rolar a magia da Bioware em Anthem. E não aconteceu. A gente vem de dois jogos fracassados da Bioware. E aí, eu te pergunto. A galera tá saindo de Anthem. A galera... Alguns saíram da Bioware mesmo. E outros saíram de Anthem pra trabalhar em Dragon Age 4 já. E deixaram o Anthem abandonado na mão de meia dúzia de desenvolvedores. Pra poder criar algum conteúdo e manter o jogo ativo. Já que eles prometeram 10 anos de conteúdo. Só que... Cara, com essas saídas, é muito preocupante o próximo Dragon Age. Dragon Age 4 pode fracassar demais. A gente tem algumas informações, por exemplo, que a EA Games tá obrigando os estúdios agora a fazer jogos como serviço. Então o Dragon Age 4, de acordo com vazamentos já, será um jogo como serviço. Terá um online. Eles basicamente pegaram toda a história que eles já tinham feito e botaram no lixo. Porque o jogo ia ter decisões e tals. E agora não vai ter mais porque eles querem fazer um jogo focado no online. Então pensa. Dragon Age 4 já vem com muitas polêmicas. Já vem com problemas aí nos vazamentos. Se isso se concretizar. E ainda pessoas saindo da Bioware a todo momento. A que fim vai dar esse estúdio? A EA falou que não está pensando em fechar a Bioware, por exemplo. Mas o que garante? A EA Games já teve vários estúdios. A EA vai lá, compra os melhores estúdios. E depois fecha eles quando os jogos começam a fracassar. A Bioware já fracassou em dois jogos. Então a gente tem aqui um jogo que é horrível. Um dos piores jogos de 2019. E cada mês que passa a gente recebe piores informações, piores notícias. Que mais pessoas estão saindo. Não tem conteúdo. Eu até estava pensando em fazer uma gameplay do Enter lá no meu canal. Que agora eu tenho um canal de gameplays. Não sei se vocês sabem. Mas vou deixar o link na descrição. O canal se chama White. E até estava pensando em fazer uma gameplay do Enter. Para ver como é que está. Só que eu estou com medo do meu PC dar pau. Pode dar problema no PC. E também porque o jogo está sem conteúdo. Enfim. Se você tem alguma esperança ainda. De Enter ter algum conteúdo. De ser um jogo decente para jogar. Sem bugs e etc. Eu sinceramente. Não acredito. Acho melhor você tentar procurar outro jogo. Porque esse aqui eu acho que já era. Galera então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui. O que vocês estão achando aí da Bioware no futuro. Se vocês esperam que eles dêem a volta por cima. Ou será que eles vão fracassar no próximo jogo também. Comentem aí. Vamos debater juntos nos comentários. Lembrando. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio dia. E um às sete da noite. Beleza? Galera. Quem falou com vocês foi o White. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui.